CAPÍTULO 767 INFORMAÇÕES SOBRE O ANTIGO ESCONDERIJO DO TESOURO TRADUÇÃO Júnior Revisão A Zéu Padrim O grupo de Liu Tao olhou para o jovem que apareceu no céu. Suas expressões mudaram um pouco quando sentiram a aura cruel que surgia do corpo dele. Seus corações já estavam um pouco incertos, apesar da ousadia de atacar em Ixiao-Xiao. Afinal, a seita do Tao era uma das oito super-seitas da região leste de Shuang. Para eles, era sem dúvida um verdadeiro titã. Embora alguém sem nada a perder pudesse sair vitorioso em uma luta, se a seita do Tao se enfurecesse, sua fúria claramente não era algo que eles pudessem suportar. Por isso, não ousavam pensar em matar a outra parte e roubar o tesouro desde o início. No máximo, eles tentariam fazer com que esses jovens discípulos da seita do Tao sentissem medo deles. Incentivados pela sua cobiça, talvez eles ganhassem alguma coisa. Entretanto, eles não esperavam que esses discípulos aparentemente jovens e ingênuos da seita do Tao fossem tão ferozes. Cada um que aparecia era mais feroz do que o anterior. Anteriormente, o grupo de In-X-A-O-X-A-O tinha pelo menos conversado apropriadamente com eles. No entanto, o companheiro que acabara de aparecer, tinha atirado diretamente palavras tão cruéis. Pirralho, você não é muito arrogante? Liu Tao riu friamente. Eles eram muito mais velhos do que o grupo de Lin Dong e haviam ganhado alguma reputação ao longo dos anos. No entanto, o ato de Lin Dong de jogar palavras tão impiedosas para eles neste momento, causou fúria em seus corações. No entanto, Lin Dong ignorou completamente suas risadas frias. Depois de dez respirações, ele finalmente ergueu lentamente os olhos, que continham uma crescente intenção assassina e disse O tempo de dez respirações acabou. Uma luz negra piscou e apareceu atrás de Lin Dong no momento em que sua voz soou. Finalmente, transformou-se em um cadáver de demônio e ficou atrás dele. Cadáver demoníaco. Muitas exclamações foram ouvidas quando o cadáver demoníaco apareceu. Até em Ixiaoxiao, Vangian e os outros tinham rostos chocados enquanto olhavam para a figura negra atrás de Lin Dong. Depois disso, eles olharam involuntariamente para o cadáver demoníaco que estava preso dentro da matriz de luz quando começaram a respirar um pouco mais profundamente. Eles eram realmente incapazes de imaginar que Lin Dong não só tinha lidado com o cadáver demoníaco que o perseguia, mas tinha até tomado controle dele, o grupo de Liu Tao olhou para o cadáver demoníaco atrás de Lin Dong com olhos chocados. Eles imediatamente inalaram uma lufada de ar frio. Todos não puderam deixar de dar dois passos para trás. Ah, irmão, por favor, não fique ansioso. Estamos apenas de passagem. As expressões do grupo de Liu Tao se transformaram em um instante. Eles trocaram olhares antes de apressadamente gritarem de vergonha. Seus corpos se afastaram cuidadosamente enquanto amaldiçoavam silenciosamente em seus corações. Será que a atual geração mais jovem dessas superseitas já era tão assustadora? Desapareçam Lin Dong olhou para os companheiros cujas expressões haviam mudado. Ele não tinha vontade de se envolver com eles. Imediatamente, seus olhos ficaram frios quando ele falou friamente. Depois de ouvir esse rosnado de Lin Dong, o grupo de Liu Tao não ousava mais encarar a situação. Eles apressadamente acenaram com a cabeça e levaram seus subordinados a dar meia volta e fugir. Eles não eram tolos. Dada esta situação, eles podiam esquecer-se de receber uma parte da recompensa. Além disso, se irritassem tal monstro, era provável que seu grupo sofresse sérios ferimentos e tivessem algumas mortes. E Inxia Oxial e os demais observavam como o grupo, que antes os incomodava sem parar, fugia desanimado neste momento. Todos eles se sentiam involuntariamente um pouco desamparados. Era provável que eles ficassem sem palavras diante dessa situação. Lin Dong virou-se depois de assustar aqueles companheiros. A aura cruel e fria em seu rosto desapareceu lentamente. Ele sorriu para o grupo de Inxia Oxial e perguntou. Vocês estão bem? Nós estamos bem. É que tivemos um pouco de azar. Normalmente não encontraríamos companheiros tão irritantes. No entanto, eles eram bastante fortes. Quatro praticantes no nono estágio Nirvana Yan. E Inxia Oxial falou de forma um tanto desamparada. Todos eles são companheiros antigos e experientes na região leste de Shuang. Não é de se estranhar que eles possuam tal força. Lin Dong disse sorrindo. Afinal, aqueles quatro eram todos de meia idade. Depois de tantos anos de treinamento, não seria muito estranho para eles possuírem tal força. Lin Dong, esse seu cadáver demoníaco, você o refinou em um fantoche? Os olhos de Wang Yan ficaram surpresos e não puderam deixar de perguntar enquanto ele observava o cadáver demoníaco que estava seguindo de perto Lin Dong. Eu usei o meu espírito Yuan para controlá-lo. Lin Dong sorriu e disse. As expressões de Inxia Oxial e Wang Yan mudaram ligeiramente quando ouviram estas palavras. Era provável que eles entendessem claramente o risco de tal método. Entretanto, quando viram a aparência despreocupada de Lin Dong, eles sabiam que ele provavelmente possuía seus próprios meios para evitar este tipo de perigo. Grande irmã, você ainda não acabou com esse cadáver demoníaco. E Inguan também se apresentou. Ela olhou para o cadáver demoníaco atacando loucamente dentro da formação de luz, como ela disse. Ainda não, a defesa dessa coisa é muito assustadora. Somos capazes de prendi-lo, mas não podemos acabar com ele. E Inxia Oxial riu amargamente. Retire a formação. Eu vou lidar com isso. Lin Dong sorriu e disse. Com sua experiência anterior, ele estava claramente ciente de como lidar com esse cadáver demoníaco que tinha defesas extremamente poderosas. Ao ouvir isso, Inxia Oxial hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça. Como Lin Dong foi capaz de lidar com um cadáver demoníaco, era provável que não fosse muito difícil para ele lidar com um segundo cadáver. Imediatamente, ela assinou com sua mão e os discípulos da seita do Daunuar rapidamente retiraram seu poder Yuan, dissipando a matriz de luz que prendia o corpo demoníaco. Huar. A cor escarlate dentro dos olhos do cadáver do demônio disparou quando a formação da luz se dissipou. Seu corpo se moveu e se transformou em uma luz negra que se lançou em direção aos discípulos da seita do Daunuar ao seu redor. Bang. No entanto, seu corpo tinha acabado de avançar quando o cadáver demoníaco atrás de Lin Dong também se apresentou. Ele era como uma bala de canhão, pois atingiu impiedosamente o corpo do cadáver demoníaco. Imediatamente, os dois colidiram diretamente no chão, esmagando a superfície e causando enorme buraco. Dois cadáveres demoníacos caíram freneticamente no chão. Inúmeras rachaduras foram formadas no solo onde quer que passassem. Tal força assustadora fez com que vários discípulos da seita do Daunuar ficassem em silêncio. Lin Dong abaixou a cabeça e observou os cadáveres demoníacos que se entrelaçaram. Ele girou a mão e uma formação de luz apareceu. No instante seguinte, seu corpo subitamente se moveu e apareceu diretamente na frente daquele cadáver demoníaco. Depois disso, ele moveu a mão e a palma da mão bateu diretamente no Dante no abdômen do cadáver demoníaco. Sisle Sisle. A cor preta da pele seca do cadáver demoníaco que possuía uma poderosa força defensiva desapareceu rapidamente neste momento. Com o empurrão da palma da mão, a forte defesa que fez com que In-Xiao-Xiao e os demais se sentissem impotentes foi novamente penetrada por Lin Dong. Sua palma se fechou imediatamente e o aglomerado de luz branca no bantaim do cadáver demoníaco foi agarrado e arrancado. Pronto. In-Xiao-Xiao, Vang-Yan e todos os discípulos da seita do Daunuar ficaram surpresos ao assistirem a cena. Depois disso, eles se viraram um para o outro. Eles estavam completamente quietos naquele momento. Era realmente impossível para eles imaginarem que o cadáver demoníaco, que não mostrava nenhuma reação, independentemente dos ataques violentos que lançavam contra ele, seria realmente tratado por Lin Dong de uma maneira tão simples, você. In-Xiao-Xiao e Vang-Yan tinham rostos atordoados enquanto seus corpos desciam gradualmente. Eles olharam para o aglomerado de luz branca na mão de Lin Dong por um tempo. Logo depois, eles olharam para a mão dele, que havia formado um conjunto de luzes antes, e caíram em um pensamento profundo. Parecia que Lin Dong tinha usado algum tipo de técnica para quebrar a assustadora defesa do cadáver demoníaco. Tendo perdido essa defesa, o cadáver demoníaco não parecia ser diferente de um caranguejo que havia perdido sua pinça. Sua força de combate seria reduzida, a irmã-Xiao-Xiao e o irmão Vang-Yan, vocês atingiram o pico do nono estágio Nirvana-Yan. Esta pérola óssea da vida profunda tem um efeito maior para ambos. Lin Dong jogou a luz branca em sua mão na direção a In-Xiao-Xiao. Depois disso, ele jogou a pérola óssea da vida profunda que ele havia obtido antes para Vang-Yan. Embora esta pérola óssea também tivesse alguma utilidade para Lin Dong, ela não seria tão eficaz para ele se fosse comparado a dupla In-Xiao-Xiao e Vang-Yan. Se esses dois tivessem sorte suficiente, eles poderiam até mesmo tocar a entrada do estágio da vida profunda. Desta forma, a de combate deles subiria sem dúvida. Isso seria uma grande ajuda quando eles encontrassem os membros do portão Yan. In-Xiao-Xiao e Vang-Yan receberam as pérolas ósseas. Eles ficaram momentaneamente assustados antes de hesitarem e dizerem Você tem o maior crédito em subjugar o cadáver demoníaco. Eu não preciso disso. In-Xiao-Xiao e Vang-Yan apenas a sentiram quando viram Lin Dong insistir. Eles sacudiram as mãos e guardaram as pérolas ósseas da vida profunda. Eu estou bem recebendo essa coisa. Lin Dong deu um tapinha no segundo cadáver demoníaco que havia sido subjugado. Embora seu espírito Yuan só pudesse controlar um cadáver demoníaco, deixar outro como sobressalente não era uma coisa ruim. Irmã Senor-Xiao-Xiao, parece que o caldeirão de cobre que eu comprei da Cidade Única do Diabo, há alguns dias atrás contém um mapa antigo do tesouro. Você consegue identificar em que parte da região única do diabo está localizada? Um pensamento subsequentemente passou por sua mente quando Lin Dong guardou aquele cadáver demoníaco em sua bolsa Kian-Kun. Ativando sua energia mental Lin Dong formou um mapa à sua frente. Um mapa antigo de tesouro? E In-Xiao-Xiao e Vang-Yan ficaram momentaneamente surpresos. Seus olhos rapidamente se reuniram em direção ao mapa de luz. No entanto, uma expressão estranha surgiu rapidamente em seus rostos. Irmão Júnior Lin Dong, este antigo mapa do tesouro, poderia ser o antigo esconderijo do céu ardente. E In-Xiao-Xiao perguntou. Oh! Dessa vez, Lin Dong ficou surpreso. Ele nem havia dito o nome desse tesouro antigo. Como In-Xiao-Xiao poderia saber sobre isso? A irmã Sen-Yor-Xiao-Xiao sabe sobre este antigo esconderijo do céu ardente. Um sentimento sinistro brotou do coração de Lin Dong. Originalmente, ele pensou que ninguém sabia sobre isso. Como poderia, existem muitos esconderijos antigos dentro da região única do Diabo. Este antigo esconderijo do céu ardente é extremamente renomado. Quanto a este mapa, é provável que ele não possua muito valor. Isso ocorre porque muitas pessoas sabem a localização desse esconderijo. A expressão de Lin Dong imediatamente ficou um pouco feia quando ouviu as palavras de In-Xiao-Xiao. O que ele considerava um tesouro era na verdade lixo. No entanto, todo mundo pode saber sua localização, mas ninguém conseguiu abrir com sucesso o antigo esconderijo do céu ardente até hoje. Além disso, o Portão Yuan também mirou esse esconderijo por muitos anos. Eles definitivamente vão lá desta vez. Para voltar lá mesmo depois de falhar tantas vezes, é possível que eles já possuam alguma confiança em abri-lo, abrir o antigo esconderijo do céu ardente. Lin Dong franziu o senho profundamente. Seu coração batia forte quando ele de repente se lembrou do símbolo misterioso da luz que havia derretido do caldeirão.